Teve um acidente de trabalho agora há pouco no Jardim Cláudia, região sul, e deixou uma pessoa ferida. A vítima teve que ser socorrida pelo SEAT depois de cair de uma escada de aproximadamente 1 metro de altura. Álvaro Antônio Camurci, de 28 anos, trabalhava na instalação elétrica de um portão soldado Aristeu. Quais ferimentos ele apresenta? Sem lesões aparentes, na verdade. Apenas uma dor ali na região tóraco-lombar, na coluna vertebral. A vítima consciente, orientada e nenhuma outra lesão. A princípio, a informação que chegou para vocês é que ele não estava conseguindo se levantar. Isso, chegou pela nossa central que ele não estava conseguindo se mover. Mas na chegada do local, vítima respondendo bem, força motora em todos os membros, sensibilidade, e apenas essa orgia na região da coluna vertebral mesmo. A queda, apesar de ser considerada de plano elevado, não foi de altura tão grande. Isso, na verdade não dá nem 1 metro de altura, mas já preocupa um pouco, né? Porque ele caiu sentado ali, estava com bastante dor na região da coluna, e a nossa ambulância foi até o local para averiguar melhor. Ora, felizmente nada de grave, né?